Alto-falante, nós somos a... IPU! O IPU é um projeto musical que começou no filme, quando eu encontrei o Gustavo, e aí a gente produziu a trilha sonora, que foi produzida pelo Eli Ranaldo, do Sony, que foi uma experiência muito potente, né, pra mim e pro Gustavo, que já tem esse trabalho de produção musical anteriormente. E daí nasceu IPU, esse barulho de rio, que é o nosso lugar de experimentação musical e também de pôr canções no mundo e pôr os nossos ideais de produção sonora e tudo mais, né? O IPU inspirou muito a gente nessa onda do nós, da experimentação, mas a IPU também tem uma vocação de canção muito forte, né? A gente é definido várias vezes como canção visual, como algo cinematográfico, não sei se por que a gente veio, né, a nossa parceria, a minha e a Ayla, começou no cinema, mas eu acho que a gente tem essa intenção de explorar as paisagens sonoras e como que os timbres se mesclam e criam sensações. E a gente lançou em 2018 um primeiro EP, que é o IPU, são três faixas que a gente gravou viajando ao redor do mundo, depois do filme, né, que esse filme foi gravado na Alemanha também. E a gente teve uma música, um single viral que se espalhou, a gente nem sabe como, assim, a gente chama In Circles, tá com um clipe no YouTube. Então, a gente seguindo, né, a gente sentiu necessidade mesmo de agregar essa banda, de agregar essa potência do Play ao Vivo no nosso álbum recém-lançado, Paranoá. E foi com muita alegria que a gente pegou e ensaiou nesse espaço, criou um Play potente e gravou em três dias as bases das músicas todas ao vivaço, né? E foi aí que o cinema virou rock. Finalmente! Demorou hoje! No disco tem composições muito fortes também, né, muito presentes, as letras são sempre muito vivas e muito interiores, né, sentimentais, assim. E tem vários instrumentos legais, né, a presença do trompete, que a Alemanha também toca na banda, traz arranjos que levam pra um lugar super bacana, assim, super legal. E aí eu tenho uma música, Cão de Estrada, que o Marcelo fez um arranjo lindíssimo de trompete e trombone, que eu toco com alguém cá. E, ah, é uma viagem, é um momento da música que não tem letra, mas que mais talvez conte sobre essa história, né? Comunica muita coisa, né? Então a gente fica feliz também com a música. IPU, nesse momento, é a junção de várias bandas, várias frentes, várias iniciativas. Tem aqui Marcelo Dio Silhueta, Pacífico, Ayuri, Pacífico também, Alencar, que é um trombonista aí que toca em... O Dinho, né, do Seu Estrelo. O Dinho, é, Dinho, percussão do Seu Estrelo. E é isso, a gente quis com esse disco fazer essa base forte, né? Gravada na potência, assim, olhando no olho, a moda antiga. E só que depois disso tem várias camadas, várias inserções aí pra fazer a viagem toda, que é o Paranoar, né? E Paranoar é isso, é uma referência ao Paranoar, que é um lago artificial aqui de Brasília, mas que frequentemente acolhe a gente. É um lugar realmente bucólico. E esse estar na beira do lago, que é um estado bastante privilegiado de estar, tipo, não só, né, socioeconomicamente, mas de poder estar lá naquele momento e aquietar a mente naquele corpo d'água. Então, Paranoar como um verbo, né? E a gente poder Paranoar. As nossas músicas vão falando, muitas vezes, desse estado mais de fruição que a gente consegue atingir em meio aos conflitos do dia-a-dia, né? E saiu em vinil, bonitão, pela Monstro Discos, que é o selo, né? Esse disco foi lançado em parceria a Monstro, com Screen Hell, que é outro selo de São Paulo. E, pô, a gente tá super feliz que lançamos esse disco em 2024. É nóis! Tamo aí!